Fala galerinha no meu canal Hoje eu vou jogar Barstar aqui E se já tá gostando Já deixa aquele like lá A meta do like é 1000 likes E E vou jogar aqui Vou deixar bem aqui, vamos ver se dá pra eu ver Bora jogar é É Combate, solitário E vamos E vamos aqui, vamos Eu não jogo muito esse jogo Eu jogo mais Free Fire Eu vou deixar na Dig Ah, na Dig Pera aí, eu buguei Tá, peguei esse aqui Ele vai querer vir pra cima do pai Ah, vou morrer Morri Nossa, sou muito ruim, molecada Sou muito ruim Mas não dá nada Vou escolher outro blogger aqui Vou escolher um Sei lá, mano Dona Mike Isso aqui Isso aqui, bora jogar Estrela É, bora jogar Estrela um pouco Vamos que vamos Opa, meu dedo Tá atrapalhando Boa Agora vai Ó O carinha sabe jogar A gente joga muito E eu já não sei muito jogar E esse Dona Mike É muito forte Muito forte E eu vou morrer Morri Não sei Tá atrapalhando Mas O recado Foi mal Aqui Pera aí Eu vou virar o celular aqui Rapidinho Agora vai Peraí, molecada Eu vou tirar esse negócio aqui Eu vou colocar de novo Eu tirei, molecada Porque deu um erro aqui No negócio aqui O time deles Tá ganhando Eu vou jogar aqui E vou botar Matei Você viu, né, molecada Matei, matei No passado Nosso time Tá jogando muito E vamos que vamos Boa Nossa, nosso time Tá jogando muito Tá Eu não posso deixar Encatado Ganhamos, ganhamos Tamo ganhando Tamo ganhando Tamo ganha Perdemos Perdemos, molecada Eu acho que eu vou jogar Um Free Fire aqui Molecada Eu não sei Eu E Eu já volto, molecada Eu vou jogar outro jogo aqui Que é da hora Eu já volto E eu já volto Então Obrigado.